Eu não tenho nenhuma dúvida que plataformas como o Google ou qualquer outra vão ter que se requintar, se refinar. Mais do que isso, vão ter que se definir como veículo. Dizer, nós somos veículo de comunicação, somos veículos de publicidade ou somos as duas coisas ao mesmo tempo? O que eles são, na sua opinião, hoje? O que eles são hoje, na sua opinião? O Google, o Face, o Facebook, são veículos de comunicação ou veículos de publicidade? Aí que não está definido isso. Digo mais, não sei se você viu um ótimo documentário chamado Dilema Digital, que está passando na Netflix. Sim. Onde tem uma frase de uma dramaticidade terrível, dizendo que só a turma do narcotráfico e da internet chama o consumidor de usuário. É verdade. É uma frase dramática, forte, pesada. Então, acho que mais do que nunca, até particularmente plataformas como o Google, que contratou e continua contratando alguns profissionais das agências, precisa discutir isso internamente, precisa, na minha opinião, aprimorar o seu produto jornalístico e o seu produto de comunicação. O nome do documentário, que o Washington acaba de citar, para quem nos vê no YouTube, aqui no SBT também, é o Dilema das Redes, não é? E que fala exatamente isso, que as duas indústrias que chamam os consumidores de usuários são o narcotráfico e as redes sociais. Agora, na sua avaliação, o Google, o Facebook, precisam assumir, portanto, mais responsabilidade pelo que fazem, é isso? Sem dúvida nenhuma. E, na verdade, é o seguinte, é um momento onde todos nós temos que reconhecer os méritos e deméritos das redes sociais. Vamos imaginar, por exemplo, nós, nesse momento da pandemia, sem o tão adorado e tão criticado WhatsApp. Como que nós iremos nos comunicar com os nossos amigos, com os nossos familiares, sem tecnologia, como nós dois hoje estaríamos batendo esse papo? Então, tudo isso é maravilhoso e é complicado.